Olá, malta e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser o Maquilha e Fala. Eu sei que fiz um há pouco tempo, eu acho que fiz um para aí há 3, 4 semanas, não tenho certeza. Mas eu tenho algumas coisas que eu quero conversar com vocês e queria vos mostrar também a maquilhagem quando utilizar. Portanto, juntei o útil ao agradável e então saiu este vídeo. E antes de começarmos este vídeo, não se esqueçam de subscrever aqui ao canal se ainda não o fizeram. Ativem as notificações para serem sempre os primeiros a saber quando eu meto um vídeo novo. E já sabem, deixem também aqui um like que é mega importante para mim. E mais um bocadinho de publicidade, não se esqueçam de me seguir no Instagram também. Eu vou deixar todos os links aí em baixo. O meu nome de utilizador é somente Sveira Gentil e agora sim, sem mais demoras, vamos pôr a Joana sem maquilhagem com uma cara fantástica de quem acabou de acordar. Então aquilo que eu já fiz foi aplicar os meus creminhos que eu apliquei logo para o meu bem-caro de manhã. E agora aquilo que eu vou fazer é aplicar este corretor, este batom de cieiro. Eu gosto muito de aplicar antes de começar a fazer maquilhagem, porque eu normalmente utilizo batons de líquido mate e secam obviamente muito os lábios. Portanto, eu gosto de hidratar os meus lábios antes de aplicar um batom de líquido mate. Então, malta, eu vou começar por aplicar um primer e eu vou utilizar o meu preferido, que é este aqui, o Professional da Benefit. E eu gosto mesmo muito dele, porque ele é um primer que minimiza os poros. Então ele parece que é assim, meio como se fosse um pó. Ele não é pó, ele é creme, mas parece que se desfaz em um pó. Então tapa todos os vossos poros e para além desse cheiro, super bem, eu adoro o cheiro deste primer. Então eu vou agora aplicar a base e a base que eu ando a utilizar é esta aqui da Milani, na cor 01, que é a cor mais clarinha. Então, como vocês já repararam, eu ultimamente tenho andado assim um bocadinho mais ausente aqui pelo YouTube, porque obviamente estamos em fim de semestre. E fim de semestre é muito complicado para toda a gente, porque é trabalhos, é exames, é frequências, é tudo junto, assim é muito, muito complicado, porque eu estou com muito trabalho. Eu, por exemplo, esta semana tive uma frequência e agora estou cheia de entregas até o final do ano. Não, quer dizer, porque de certeza que eu vou ter empregas, entregas... Empregas. Entregas até janeiro, portanto, isto vai ser assim um caos nos próximos tempos. Mas, pelo menos, nesta próxima semana e meia, sim, tenho muitos, muitos trabalhos, muitas entregas. E, então, como vocês devem calcular, o YouTube fica assim um bocadinho mais para trás em relação aos meus trabalhos, porque tenho que, obviamente, me dedicar aos meus trabalhos. Então agora eu vou passar para a sombra e eu vou só aplicar o corrector depois da sombra, porque normalmente cai sempre assim um bocadinho de sombra e tudo mais. Portanto, eu gosto de aplicar o corrector, prefiro no final. Então eu vou começar por utilizar assim este tom mais clarinho. Eu vou fazer assim um tom de olhos castanhinho, que é o que eu tenho andado a fazer nos últimos tempos. Assim, um tom de castanho mate. E eu não vos vou estar a explicar passo a passo. Eu mostro-vos que cor é que eu estou a utilizar e vocês certamente já conseguem entender. E pronto, como eu vos estava a dizer, eu estou muito a precisar de férias. E uma coisa que eu queria falar muito com vocês é explicar o que vai acontecer comigo nos próximos tempos, porque vocês vão perceber que vai estar assim alguma coisa diferente, porque eu vou passar uns tempos a casa da minha irmã. Eu ainda não tinha falado disto aqui no canal, mas eu vou agora passar uns tempos a casa da minha irmã, à República. Eu vou lá passar o Natal, a passagem de ano e ainda fica um bocadinho do início do ano para que possa concentrar-me e estudar para os exames um bocadinho fora daqui. É assim, malta, eu leio todos os comentários que me chegam e eu se não respondo a alguns comentários é porque eu não quero responder a alguns comentários. E sim, eu leio-os todos. Eu entendo as vossas perguntas, mas muitos de vocês já perceberam que eu estou a atravessar uma fase um pouco mais complicada na minha vida e eu preciso do meu tempo e preciso do meu espaço. Portanto, eu espero só que vocês respeitem um bocadinho isso. Eu não vou falar mais nada a não ser isto. Eu só espero que vocês entendam. Eu estou a ultrapassar uma fase menos boa da minha vida. Não interessa aquilo que é, estou a ultrapassar uma fase menos boa e por isso é que vou sair um bocadinho daqui. Isto foi todo um conjunto de situações. Porque como vocês sabem, eu fui visitar a minha irmã no Verão e obviamente não era para ir no Natal. É assim, os meus pais sempre quiseram lá ir no Natal porque os meus pais só conseguiram lá ir uma única vez na vida deles que foi quando a minha irmã se casou. Entretanto, depois disso nunca mais deu porque como vocês sabem, as velhas são caríssimas. E para além disso a minha mãe é sempre que precisa no trabalho então é complicado para ela ir-se embora. E o ano passado os meus pais eram para ter ido passar o Natal com a minha irmã porque a minha irmã está lá há cerca de 5 anos e desde que ela foi para lá, nós nunca mais passámos o Natal com ela. Nem ela veio cá no Natal, nem nós fomos lá no Natal. Então o ano passado, porque ela agora obviamente tem um filho e o Natal com crianças é sempre diferente. Os meus pais ontem passado eram para lá ter ido, estava tudo combinado mas a vida surgiu e aconteceu ali uns problemas e então os meus pais acabaram por não poder ir. E este ano nós tínhamos combinado então ir todos, não é? Ir lá todos este ano no Natal. Só que para mim ir no Natal é complicado. Eu prefiro ir no Verão do que no Natal porque no Verão eu posso ficar mais tempo com a minha irmã enquanto no Natal eu estou pouco tempo e o pouco tempo que estou eu geralmente tenho trabalhos e tenho que estudar para os meus exames. E por isso é que eu preferi ir no Verão e então os meus pais também iam agora no Natal passar o Natal com a minha irmã. Só que pronto, a vida dá assim muitas voltas e um dia é uma coisa e no outro dia já é outra. E com essas voltas todas na vida aquilo que acabou por acontecer foi os meus pais acharam que neste momento eu precisava de sair um bocadinho daqui e precisava de ir apanhar um bocadinho de ar para o outro lado. E então eles decidiram que eles ficavam e eu ia. Na altura até se falou se a minha mãe vinha comigo mas depois surgiu todo um outro problema que o meu pai neste momento a ultrapassar um problema de saúde ou seja, o meu pai tem que ficar e obviamente a minha mãe tem que ficar a acompanhar o meu pai. Eu vivo numa cidade assim bem pequenina e às vezes faz bem sair daqui e ver novas caras e esparcer assim um bocadinho as ideias e a cabeça e pronto, a fase que eu estou neste momento na minha vida não me tem permitido concentrar-me. Eu tenho andado um bocadinho desconcentrada da faculdade também aqui do Youtube e eu não gosto disso. e para além disso depois vem a época de exames e eu quero estar concentrada ao máximo para a época de exames porque eu gosto de tentar fazer tudo à primeira e de tentar acabar o curso nos 3 anos que é suposto e espero que isso aconteça portanto tenho que concentrar a minha cabeça focar-me e estudar e acho que lá isso também vai ser mais possível de acontecer porque eu estou um bocadinho longe de todos os problemas aqui. Avançando para a frente e falando de coisas mais animadas ir para a República significa vlogs todos os dias, malta. Isso sim são boas notícias e vamos nos focar nisso vão haver vlogs se não for todos os dias eu não prometo todos, todos os dias eu vou fazer o que eu fiz neste verão gravar o máximo porque obviamente há dias que eu vou ficar em casa no sofá e ficar em casa no sofá não é interessante para ninguém ver. Esqueci-me de vos explicar o que é que eu estava a fazer então eu estou a passar este castanho aqui em mato mais escuro que é da Naked 1 e eu estou a passar assim aqui na zona do côncavo para definir um castanho melhor. Vai ser uma experiência muito fixe eu nunca passei o Natal sem ser com os meus pais em Portugal nunca fui passar a mais lado nenhum portanto vai ser uma experiência engraçada passar o Natal e a passagem de ano noutro país principalmente a passagem de ano porque normalmente eu gosto sempre de comprar um vestido para a passagem de ano e arrependo-me sempre porque está muito frio para usar um vestido. Aquilo que eu estou a fazer é aplicar aqui esta sombrinha branca aqui desde o canto interno até mais ou menos ao centro do olho. Sinceramente acho que vai ser super estranho passar o Natal no calor porque no meu cérebro na minha cabeça o Natal significa frio portanto não sei como é que vai ser acho que vai ser diferente é só isso que eu quero pensar é vai ser um Natal diferente vou estar com a minha irmã que é ela que eu já não estou há muitos anos no Natal e vou ter o meu sobrinho e como eu já vos disse o Natal com crianças é sempre melhor. Já apliquei a sombra nos olhos isto hoje não ficou sem grande coisa mas é o que se arranja não interessa está tudo bom agora então vou aplicar o corretor e o corretor que eu vou utilizar é o da Too Faced Born This Way Malta eu ainda não acredito que já estou no último ano de faculdade a sério isto está a ser muito assustador os 3 anos passaram tão tão depressa parece que ainda ontem cheguei à Universidade de Aveiro para me matricular que andava à procura de casa meu Deus parece que foi há tão pouco tempo e já vão fazer 3 anos eu estou sem dúvida a começar a sentir aquele peso porque é complicado como vocês veem eu tenho uma relação muito boa com as minhas amigas que estão a estudar comigo e obviamente este último ano está a ser um bocadinho mais complicado para nós porque quando acabarmos o ano cada uma vai para o seu lado e isso é muito muito triste porque nós estamos há 3 anos a partilhar as nossas vidas estamos a fazer uma vida todas juntas e é muito complicado pensar que daqui a uns meses que vamos todas cada uma para o seu canto obviamente vamos continuar a dar mas não é a mesma coisa nós estamos a viver juntas vai fazer 2 anos não é? já estamos a viver juntas há um ano e meio por aí quem já acabou a Universidade certeza que também já passou por isto que conhece o sentimento que eu estou a falar não é? é triste mas a vida é mesmo assim e ai não sei malta é muito triste eu gosto muito delas como vocês sabem elas estão sempre a aparecer nos meus vlogs estão sempre a aparecer no meu Instagram nós vemos-nos realmente muito muito bem e vamos continuar a falar como eu já vos disse isso é óbvio vamos continuar a ser amigas é só que não vai ser a mesma coisa não é? nós estamos habituadas a estar juntas todos os dias excepto aos fins de semana estou mesmo a gostar deste corretor acho que este corretor está muito muito bom e sem dúvida é que eu vou vestir na embalagem grande agora vamos à parte complicada da coisa que é fazer o eyeliner eu por esta parte vou-me concentrar e vou-me calar senão vai correr tudo muito mal pronto malta acho que o eyeliner já está assim mais ou menos feito e eu agora vou utilizar este rímel aqui que é da L'Oreal que se chama Paradise eu comprei-o na Black Friday sim foi as minhas compras da Black Friday ele chegou-me esta semana e eu experimentei-o ontem só que confesso não tive assim muito tempo para estar aqui tipo camada e camada então não consegui ver assim o total potencial dele então vou testá-lo hoje melhor agora que tenho assim um bocadinho mais tempo para estar aqui a pôr camada sobre camada de rímel quem adora as caras que uma pessoa faz quando está a maquilhar malta? olhem já fiz asneira estão a ver eu faço sempre asneira eu não consigo maquilhar sem fazer asneira malta eu tenho recebido muitas perguntas vossas a perguntar se eu não vou fazer vlogmas e não malta eu não vou fazer vlog porque eu não tenho tempo neste momento não tenho a vida também muito interessante para estar a fazer vlogmas porque isso implicava gravar e editar todos os dias e eu não tenho tempo para fazer isso neste momento porque como já vos disse tenho sempre muitos trabalhos porque agora é o final do semestre mas não se preocupem porque depois quando eu for para a república vão haver muitos vlogs eu vou vos compensar ao máximo por não ter feito vlogmas eu vou tentar dar o meu máximo para que vocês tenham um maior número de vlogs uma coisa que também me têm perguntado muito é o porquê de eu ter deixado de fazer weekly vlogs bem malta eu estou a adorar este rímel olhem para as pestanas sinceramente acho que dá umas pestanas bastante semelhantes ao que o Better Than Sex a tu face me dá e é muito mais barato mas como eu vos estava a explicar eu deixei de fazer weekly vlogs por uma razão muito simples eu acho que às vezes as pessoas têm tendência a esquecer-se que isto não é uma personagem o que vocês estão a ver não é uma personagem por vezes as pessoas parece que confundem um bocadinho e pensam que isto aqui é uma personagem e não malta isto é a minha vida baixei um bocadinho a luz da câmera porque está a começar a vir sol estava a começar a ficar muita muita luz mas como eu vos estava a explicar isto aqui é a minha vida esta sou eu e os vlogs são mais a minha vida do que qualquer tipo de vídeos porque o vlog é literalmente gravar a minha vida e se eu não estou a atravessar uma fase boa como vocês devem calcular é porque alguma coisa na minha vida também não está assim muito boa e é normal que eu não tenha muita vontade de gravar vlogs de agarrar a câmera e mostrar o meu dia quando o meu dia não anda a ser bom estão a entender se eu ando um bocadinho mais em baixo é normal que eu não tenha vontade de gravar e mostrar-vos a minha vida e foi um bocadinho por aí que eu deixei de fazer vlogs porque acabei um pouco com os vlogs eu voltei a fazer vlogs só não fiz weekly vlogs mas já fiz um ou outro vlog solto de uns dias que eu tive mais animados ou a vontade das decorações natal quando foi a altura do aniversário de darim eu esses dias eu gravei e mostrei para vocês porque foram dias mais animados mas só toda a gente é assim não é? todos nós temos fases boas e fases más da vida e obviamente que quando nós estamos numa fase má aquilo que a última coisa que nós podemos fazer é agarrar numa câmera e mostrar o quanto mal a nossa vida está a ser não é? quer dizer nós queremos tentar sempre esquecer um bocadinho e ultrapassar essas coisas eu vou agora passar para as minhas sobrancelhas vou utilizar este lápis aqui da H&M que é da cor das minhas sobrancelhas depois vou utilizar o gel da Benefit para as fixar e vou também passar assim um bocadinho de uma sombra mais branquinha aqui no arco da sobrancelha para as definir um pouco melhor bem a minha maquilhagem já está quase 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 pronta agora aquilo que eu vou fazer vai ser aplicar o meu La Browser da Benefit estava a me esquecer antes do bronzer vou aplicar então este posse solto que eu gosto bastante para tirar todos os brilhos da minha pele e ajudar a maquilhagem a ficar aqui mais tempo já apliquei o bronzer e agora vamos para a minha parte favorita que é aplicar iluminador o iluminador que eu estou a utilizar é o mesmo de sempre que é este aqui que é o Soft and Gentle da MAC eu gosto sempre também de aplicar iluminador no canto interno do olho e agora para batom vou utilizar o meu preferido que é da Primark na cor 05 malta eu não sei se vocês tinham parado mas eu estou aqui com toda uma camisola de Natal eu espero que vocês tenham gostado eu queria como vos disse mostrar a minha maquilhagem para vocês e também explicar-vos um pouco o que é que vai acontecer porque obviamente eu não queria ir para a República e não vos explicar o porquê não é o que estava por trás de eu ir porque obviamente numa situação normal eu nunca iria duas vezes no mesmo ano não é? quer dizer vocês devem calcular que não é fácil ir duas vezes no mesmo ano e malta eu quero acabar este vídeo só a dizer-vos uma coisa e a deixar-vos aqui sei lá um bocadinho um momento para vocês pensarem que é o seguinte nós nunca sabemos o dia de amanhã e geralmente as pessoas tomam o amanhã por garantido e nós não devemos fazer isso devemos tentar sempre dar o máximo todos os dias porque nunca sabemos se vai haver amanhã ou não portanto malta levantem a cabeça metam um sorriso na cara e lutem todos os dias como se fosse o último e eu quero me despedir com este bocadinho este momento inspirador para vocês e nós vemos-vos no próximo vídeo beijinhos beijinhos E aí